E aí galera, quem tá falando aqui é Rodrigo Santana, carioca, fazendo mais um vídeo aqui com o Mavic Pro. Está aqui passando agora na MG 010, que é a M55, né, quem vai pra Celso de Pó conhece esse caminho aí. E a gente vai entrar agora no condomínio Estâncias da Mata e vou aproveitar e deixar o link da imobiliária aí, quem quiser comprar ou vender a sua casa aqui dentro do Estâncias da Mata, é só procurar e clicar no link aqui logo na descrição do vídeo. E aproveitando também, mandando um abraço pro meu primo Leandro Gomes. É, o Leandro Gomes, apaixonado por drones, fez junto esse vídeo aqui. Então beleza gente, curte aí o passeio aí, o tour com o Mavic Pro no condomínio Estâncias da Mata. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.